Pois é, daqueles que dói na alma, viu? Porque é pra mexer ali com o caráter da filha. Foi isso que ela resolveu fazer. Seguinte, a mãe descobriu que a filha estava compactuando com o furto de um celular de um colega da escola. Menina tem 15 anos. E aí, diante dessa situação, ela colocou ali uma folha, deu uma caneta pra filha e fez ela escrever Eu nunca mais vou roubar. Diversas vezes. Estilo quem assiste Simpsons aí, o Bart ali na lousa, na abertura dos Simpsons, ele fica escrevendo as coisinhas ali. E a mãe fez isso. Eu nunca mais vou roubar. Com a carta, ela foi até a Polícia Civil de Goiás pra informar isso que aconteceu. E aí, com toda a situação, os jovens, isso porque quem furtou foi um colega de sala dessa menina e deu pra ela esconder o aparelho. Diante dessa situação, eles resolveram devolver a coisa que foi furtada aí, no caso, o celular. E não teve prosseguimento na Justiça. Mas, valeu aí o que a mãe fez pra dar essa lição. De acordo com a polícia, não tem crime por parte da mãe. Não tem nenhum crime de maus-tratos aí. E, como o celular foi furtado, não teve seguimento também aí com o inquérito policial. Nicole. Valeu. Valeu.